O mito, se você está vendo pelo Youtube, não se esquece de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, dar aquele like gostoso. Se você está vendo pelo Facebook, curte, dá aquele comentário e também compartilha, porque muitas pessoas precisam ver esse vídeo, muitas pessoas estão precisando. Então, o que é o tema de hoje? O tema de hoje está na Bíblia, em Salmos, o primeiro. Salmos é bem no meio da Bíblia, não tem como você errar. Então, o que é que o primeiro Salmos fala? Vamos lá ler. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem-se o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará, porque o Senhor conhece o justo, mas o caminho do ímpio se perecerá. Então, é o seguinte, o que é muito interessante nesse Salmos é porque ele fala sobre as suas companhias. Olha, tem muitas companhias que a gente tem que nos nossos olhos é uma coisa, mas só que na visão da sociedade é uma coisa. O meu pai, uma vez, deu um exemplo o seguinte, vamos supor, se no meio de uma rua, de uma rua normal, qualquer rua minha, da sua casa, qualquer uma, tem uma boca de fumo. Mas só que, vamos supor, nessa boca de fumo, a pessoa tá lá, mas só que os vizinhos sabem que todo mundo é uma boca de fumo. Então, quem vai pra lá pode até não tá usando, mas quem vai pra lá, a pessoa, ó, tá usando droga, ó, fulano de tal tá se entrando, fulano de tal vai cair. Então, do mesmo jeito, tem vezes que a gente tem amizades, que na nossa visão, não, eu ando com fulano de tal, mas não vai acontecer nada, acontece. Assim como dá no seu dia, que você, vamos supor, você pode acordar e falar com as pessoas, botar um sorriso de orelha a orelha, aí chega uma pessoa, estraga o seu dia, começa a falar uma monte de besteira pra você, aí você fica toda aquela, ah, meu Deus, acabou meu dia, não presta. Então, do mesmo jeito, são as companhias. Assim como você andar com companhias boas, você vai se tornar uma pessoa boa, porque a Bíblia, lá em Provércio, fala o seguinte, ela fala que diz que se você andar com sábio, sábio você vai ser. Agora, se você andar com bobo, você vai se tornar um jumento. Então, se você andar com ladrão, você vai se tornar ladrão, se você andar com a prostituta, você vai se tornar prostituta, você vai se tornar... Tipo assim, me diga quem tu andas, que eu diria quem tu és, porque isso é a mais pura verdade, me diga quem tu andas, que eu diria quem tu és. Então, esse tema aqui é muito interessante que ele fala o seguinte, por que ele fala, medita na lei do Senhor o dia e de noite? Por quê? Porque a lei é um caminho que você vai ter um sentido na vida. Então, ah, agora eu quero, eu vou ler a Bíblia todo dia. Não, faz que nem eu, lê um pedaço e eu entendo. O primeiro salmo é uma coisa, pode parecer simples, mas é um entendimento lógico, porque muitas pessoas estão se perdendo por causa de amizades erradas. Então, preste atenção nesse conselho. Ora, as pessoas que estão ao seu redor é que nem um jogo de dama. Se eu estou jogando um jogo de dama, se eu estou desse lado aqui, eu estou vendo só o meu jogo e a outra pessoa está vendo só o jogo dela, mas quem estiver olhando, ele está vendo dois jogos, dos dois lados. Então, muitas pessoas vão dar um conselho para você. Cara, sai dessa companhia que não presta. Cara, tu vai quebrar tua cara. Cara, sai daí que isso aí não é para ti. Do mesmo jeito, mulher, não anda com essa pessoa que não presta. Porque você tem que olhar as companhias que você está andando. Então, essa mensagem é para você. Preste atenção com quem você está andando, que senão você vai entrar num buraco, num barco furado. Aí, quando você for ver, é tarde demais, que você já se queimou. Então, tomo cuidado. A nossa vida é boa. A nossa vida que nós estamos não é ruim. A gente pode dar a volta por cima, pode fazer tudo. Mas só que preste atenção nas suas companhias, que eu já vi muitas pessoas caírem. Eu já vi pessoas muito estudiosas que se entraram no mundo das drogas por causa de amigos. Então, aí, no sinal, pedindo aí, a vida dele acabou. Aí, as pessoas, mesmo que eu conheço, que é bom mesmo, fera de matemática para ser professor. Mas só que acabou a vida por causa de más companhias. Eu já vi relacionamento perder por causa de más companhias. Eu já vi pessoas se perderem, ou então, até morrerem por causa de más companhias. Então, o tema de hoje é esse. Tome cuidado com quem você está andando. Então, Senhor, muito obrigado por mais essa reflexão. Obrigado por você estar curtindo meu canal. E se for um momento de reflexão também, então, reflita. Então, obrigado, Senhor Jesus, por tudo. E Deus, primeiramente, em todos os caminhos. Muito obrigado. Valeu pela mensagem. Calvin Klein e o Mipo. Tchau. Tchau.